e aí e aí nem que vai ter cheque é pau mais um vídeo no canal e essa galera tô muito desanimado hoje olha só onde é que eu tô mano tô aqui na estrada velho ó o pneu da bike mano aí galera mano é o seguinte tô em aranguá velho vim ali ver se eu consigo resolver pra mim pegar a carretinha da mini lancha e buscar ela dentro do rio né mano porque a mini lancha tá dentro do rio tá ligado galera e mano eu tô bem desanimado falar a real não consegui dormir de noite porque pô era pra pegar ontem a mini lancha e não deu certo tá ligado agora eu vou tentar pegar hoje mano só que eu tô sem dinheiro e eu não tenho ninguém para levar a carretinha com engate reboque tá ligado mano e o pneu da carretinha tá furado bom é uma função né galera porque sem dinheiro eu vou ter que conseguir resolver isso e ainda para acabar furou o pneu da bike só que nós não queríamos nem saber nem saber vou meter a GoPro na cabeça aqui vou ter que tirar a capa do Toco meter a GoPro na cabeça aqui galera nem que volte cheque não é nem que volte cheque Toco ah mano tô muito triste galera pô mano queria começar queria começar a fazer conteúdo de mini lancha para vocês galera mas eu acho que não vai ser fácil agora o pneu da bike mano e eu vou pedalando mesmo eu sei que o pessoal vai falar que o torto vai estragar o pneu vai estragar a câmera velho nem que volte cheque não tô nem aí velho pode estragar ó o pneu da frente como é que tá ai mano que saco tá ligado mano agora na chuva eu assim não vou tentar ter que filmar isso aí para a galera para a galera dar uma olhada agora eu na chuva aqui pneu furado a carretinha aqui em Aranenguá a mini lancha lá dentro do rio mano e olha galera não é fácil eu tô muito triste a noite essa noite eu nem dormi tá ligado galera ah mano nem consegui dormir essa noite a noite inteira mano pensando nessa lancha e como que eu vou pegar a carreta agora ainda mais com pneu furado só que a carreta tá ligado mano só alguém para me salvar nesse ai meu deus do céu eu não mereço isso né galera pô olha só onde é que eu tô agora mano essa chuvarada aí velho pneu da bike furado pneu da lancha furado lancha na água carreta carreta na beira da estrada mano já saiu da oficina carreta já era mano tô fudido ai hoje é o dia galera tá fora meu deus do céu mas não dá nada nem que vou te cheque pelo menos tô filmando aqui para vocês para vocês verem o que eu tô passando né queria tomar um cafézão hoje galera e comemorar isso aqui não vai dar não falar que eu tô morrendo da fome desde ontem sem comer tá isso fora ainda não é o meu estado galera tô todo sujo eu vou chegar ali no poço para tomar um cafézão e daí 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 eu vejo né cara que eu vou conseguir fazer tá ligado tá mano agora esse final da bike eu acho que já era tá ligado nossa velho eu vou ter que ir lá arrumar o final da bike ainda mais fora mano já volto aí com vocês galera tá galera estamos aqui na na Lida que veio furado ainda vai mas vou chegar até ali no posto ali no posto eu vou pegar o celular não adianta eu vou ter que ir lá no centro alguma opinião da bike tem que ver esse negócio da carretinha da lancha aí a galera que tristeza olha onde é que tá hoje chuvarada mano tá isso fora meu Deus do céu essa câmera aqui já era eu acho entendeu vou chegar essa câmera aqui do meu pneu aqui não vai ter remendo não já é nossa tô todo gripado já não é fácil galera vocês acham que a gente não tem nem dinheiro para arrumar esse pneu quem quiser me ajudar aí é pixdotorto arroba gmail.com mano dá uma força aí pique não tá fácil tá isso fora mano acho que é melhor eu vender aquela lancha sem carro para carregar não dá muito foda tô puto da vida mas estamos chegando posto aqui na frente ai 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 mano que cansei que eu tô tá isso fora aí meu Deus tá não tô entendendo esse pneu furiado aqui pesa demais tá louco não sei se tô filmando direito mas é isso aí ai estamos chegando já eu vejo a hora é chegando no posto Mano eu ia tomar um café e nem vou mais Perdi até a fome Isso que estou sem comer faz uns Desde ontem Ai meu Deus do céu Acabou a comida lá em casa Ai 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 Que canseiro Tá escuro Meu Deus do céu Cheguei em Arananguá Ai 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 Parar aqui no posto Segura ai Chegamos Vou ver se consigo falar com algum amigo meu Pra me ajudar Tá ligado Nossa estou morto Meu Deus do céu Deixa a bike aqui Ai 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 Olha aí galera Olha o meu estado Olha como é que eu estou Copinho da bike Já era pra me chamar Esse pneu aqui esquece Esse aqui tem que botar um novo Vou olhar meu celular aqui galera Ver o que eu consigo fazer Ver o que eu consigo fazer Pra mim Tá resolvendo essas paradas tudo hoje Acordei cedo nem dormi Tô meio triste mas Vão meter mais Juhuuu Que gostou do vídeo já sabe Deixa o like no canal E no valeu Tchau 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 Tchau